E aí, rapatinha, não tem medo não. Coitado. Como são, moleque? Compre aqui, olha aí. Menina, olha o meu coração. Esse negócio se mexeu. Esse aqui já... Ai, meu Deus. Ai, que susto. Cadê tu, Más? Ai! 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILE Fique à vontade A CIDADE NO BRASILE Fique à vontade 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 Fique à vontade